E quem disse que o Arrocha ia ficar de fora da micareta? O cantor Taironi mostrou que os fulhões gostam mesmo da sofrência e trouxe para o circuito os seus maiores sucessos que não saem da boca do público. Me ajuda, faz bem feito, ir aquele trezão gostoso do meu peito. A sofrência é demais, eu amo o Taironi, Taironi é minha paixão. O cara canta, é a rocha, o cara canta apaixonada, a gente fica mais apaixonada ainda. Taironi Cigana. Taironi Cigana, vai arrochar bastante. Oxe, demais. Agora a rocha aí para a gente ver. Oh, tu vai achar. Taironi Cigana.